Cumprimento a todos os irmãos e amigos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradeço ao Senhor por mais uma vez estar aqui com vocês para louvar e bem dizer o nome do nosso Deus. Gostaria de convidar a todos os amigos, todos os irmãos, a localizar no texto bíblico o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Versículo de número 2, localizou? Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 2. Diz assim o versículo. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Eu gostaria de convidar todos os adolescentes, todos, inclusive aqueles que estão saindo, quem sabe você possa voltar para o seu lugar. Volte para o seu lugar. Vamos ler todos juntos esse versículo. Isaías 53, versículo 2, mesmo que a sua versão seja diferente. Leia-se mesmo. Está aqui na tela, se for o caso, então leia por aqui. Vamos lá. Porque foi subindo, todos juntos, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olhe para mim, preste atenção. Como eu fiz da outra vez, essa noite eu espero ser ainda mais sucinto. O tio Márcio vai ser rápido. Preste atenção. Olhe para mim. Todos. Esse texto aqui, é um texto messiânico. Isaías foi um profeta que profetizou várias vezes, fazendo alusão ao Messias e ao seu ministério. E o capítulo 53, é mais um desses capítulos messiânicos. E o profeta Isaías está, muitos, muitos anos antes da vinda de Cristo à terra, O profeta Isaías está profetizando acerca do ministério de Jesus, Daquilo que ele passaria e sofreria, e aquilo que ele faria. E aqui nesse texto, Jesus é representado como um renovo. E ele também é representado aqui como uma planta com uma raiz. E o que nos chama a atenção nessa noite, o que eu quero chamar-lhes a atenção nessa noite, É com relação a essa frase, raiz de uma terra seca. Repete comigo todos juntos, vamos lá. Raiz, de uma terra seca. Raiz, de uma terra seca. Ora, o profeta Isaías estava dando um quadro geral de como seria o ministério de Jesus. E ele está falando aqui, que Jesus seria como uma planta com raiz, Nascendo numa terra seca. E depois disso, ele começa a listar as dificuldades, Ou melhor dizendo, ele começa a listar a ausência de virtudes aparentes de Jesus. Ele diz que Jesus é como raiz de uma terra seca, Por causa da sua aparência simples. Jesus não era um homem de destaque no sentido fisiológico, Da sua fisionomia e do seu biotipo. Era um homem comum, era um homem simples, Não era alguém com uma aparência impactante, Era alguém também que tinha dificuldades físicas, Sentia cansaço, sentia sede. Então, Isaías vem falando que ele seria como uma raiz de uma terra seca. Alguém que não tinha parecer nem formosura. Mas nessa noite, eu gostaria de utilizar essa ilustração da raiz, Numa terra seca, Para falar sobre as nossas origens, de onde nós viemos, Falar sobre nossos lares, as nossas casas, nossas famílias, E falar sobre as nossas deficiências. Porque Jesus é a raiz de uma terra seca, Mas sua vida emocional era saudável. O seu caráter era impoluto, Não tinha mancha, não tinha nódoa no seu caráter. Ele não tinha pecado. Ele era a raiz de uma terra seca, Não por conta das questões morais. Ele era a raiz de uma terra seca, Não por causa de patologias emocionais. Ele era a raiz de uma terra seca, Por causa da sua aparência simples. Porque Deus encarnou, Num corpo de um homem comum, simples, Que não tinha tanta beleza estética. Mas para nós, nessa noite, Raiz de uma terra seca, Vai simbolizar para nós, O chão aonde nós fomos plantados. A terra aonde nós fomos plantados. A família aonde nós nascemos. E eu sei que nessa noite, Tem muitos adolescentes aqui, Cujas famílias são uma bênção. Inclusive, Há adolescentes aqui, E os pais estão aqui. Alguns, Inclusive, Fazem a obra de Deus. Aqui são obreiros, Obreiras. Mas a gente sabe também, Que nessa noite, Tem adolescentes aqui, Que nasceram num lar muito complicado. Um lar, Que a gente pode denominar, De terra seca. E quem sabe, Nessa noite, Você, É um adolescente, Que nasceu, Numa família, Cuja comparação, Você pode fazer, Como uma terra seca. E aí você me pergunta, Mas, Quais são os traços? Quais são as marcas, De uma família, Terra seca? Quais são, As doenças? Quais são as patologias, Que uma família, Terra seca, Contraiu e manifesta? Quem sabe, Você nasceu, Numa família, Numa terra, Terra é família, Família é terra, Nessa noite, Quem sabe, Você nasceu, Numa terra seca, Numa casa, Onde não havia pai, Nós estamos vivendo, Uma época tão difícil, A figura masculina, Ela está precisando, Tanto de uma renovação, De Deus, Quantas mães, Criando filhos, Sozinhas, E quem sabe, Você é alguém, Que chegou aos 15 anos, E até hoje, Não teve um referencial, De pai, Está aqui, Nessa noite, Quem sabe, Você é alguém, Que foi criado, Apenas pela sua mãe, E eu não estou aqui, Desprezando, E nem desqualificando, A criação, Que você teve, Eu só estou, Falando uma verdade, Que você sabe, Que você carrega, Na vida, Quem sabe, Você cresceu, Nasceu e cresceu, Numa família, Onde seus pais, Se separaram cedo, Mas você está aqui, Quem sabe, A sua família, Ela pode ser chamada, De família terra seca, Por causa da violência doméstica, Você cresceu, Vendo os seus pais, Brigarem muito, Cresceu, Vendo, Os seus irmãos, Se desentenderem, O tempo todo, Quem sabe, Você cresceu, Seu espancado, Ei, Olha para mim, Quem sabe, Você cresceu, Dentro de um lar, Onde, Não havia diálogo, O que havia, Era surra, E pancadaria, Está me ouvindo, Aí em cima, Na galeria, Jovem, Quem sabe, Você é fruto de um lar, Onde as coisas, Eram resolvidas, Apenas, Na pancada, Na surra, Família de uma terra seca, Quem sabe, Você está aqui, Você é crente, Mas o seu pai, É escravo do álcool, Quem sabe, Os seus pais, São pessoas, Que não vêm, Para cá, Com você, Você vem com a sua tia, Você vem com o seu tio, Você vem sozinho, Você vem com o líder, Porque os seus pais, Nessa hora, Podem estar, Ainda curtindo a ressaca, De uma bebedeira, Que rolou ontem, No feriado, E a gente sabe, Que aonde tem álcool, Tem desentendimento, Tem violência, Tem abandono, Tem falta de cuidado, E falta de carinho, Quem sabe, Você nasceu, Numa terra seca, Porque a tua casa, Ela é impregnada, Por opressão maligna, As pessoas, Que te geraram, Os teus avós, Ou quem sabe, Até os teus pais, Teu padrasto, Seja lá quem for, É alguém, Extremamente, Endemoniado, E você é tão novo, Mas você já sabe, Discernir o diabo, Na vida dele, E você está aqui, Hoje, Está aqui, Quem sabe, O teu pai, Tentou, A sua mãe, Tentou te levar, Para que você, Fosse filha, De alguma entidade, Na macumba, Quem sabe, Você, Foi alguém, Que viveu, Vendo pessoas, Possessas, Se manifestando, Na sala, Da tua casa, Famílias, Terra seca, Quem sabe, Houve abusos, E como tem acontecido, Abusos, Hoje em dia, Quem sabe, Você foi, Bolido, Foi tocado, Foi tocada, E traz isso, Com você, Guardado, Debaixo, De sete chaves, Pessoas, Que frequentaram, Sua casa, Aqueles, Que te assumiram, Como filho, Mas te trataram, Como objeto, De uso, Para as suas, Necessidades, Mais terríveis, Para as suas, Lascivias, E você, Carrega, Essa dor, Na sua alma, Porque você, Foi tocada, Foi abusada, Foi abusado, Ninguém, Sabe disso, Até porque, Você não tem, Coragem, De falar, Sobre isso, Quem sabe, A sua família, É uma família, Terra seca, Por causa, Das doenças, Emocionais, Que graçam, Na tua casa, É mãe, Deprimida, É pai, Com oscilação, De humor, É gente, Marcada, Pela síndrome, Do pânico, Transtorno, De ansiedade, O diabo, A quatro, Comendo, Na tua casa, Satanás, Trabalhando, De uma forma, Livre, Solta, Não por sua, Causa, Mas por causa, Da terra, Doente, Olha para mim, Preste atenção, Você está aqui, Mas quem sabe, Você nasceu, Num local, Marcado e saturado, Pelo tráfico, E a violência, Predomina, Do lado, Da tua casa, E se ela, Ficasse só do lado, Se o crime, Ficasse só do lado, Mas vocês, São adolescentes, O papo, Tem que ser reto, Deixa eu falar aqui, Quem sabe, O teu pai, Está desesperadamente, Precisando de Cristo, Porque, Pratica crimes, Pratica crimes, E as pessoas, As pessoas lá, Pé da tua casa, Dizem assim, O garoto, Vai para a igreja, E o pai, E você, Cresceu, Vendo, Essa, Convivência, Pacífica, Com o crime, Você, Nasceu, E cresceu, Dentro de um lar, Relativo, Que relativiza, Aquilo que é errado, Você, Cresceu, Numa casa, Onde o errado, Sempre foi tido, Como certo, E, É normal, Para você, Ver uma arma de fogo, Arma de fogo, Para você, É a coisa mais normal, Que tem, Porque você, Cresceu, Nasceu, E viveu, Numa casa, Onde essas coisas, Aconteciam, O tempo todo, Se eu, Listasse, Tudo isso aqui, E mais, Doenças, Para você, E terminasse a mensagem, Eu iria para casa, Devendo a Deus, Mas eu preciso, Falar, Do desdobramento disso, Porque não tem, Ninguém, Que passe, Por isso aqui, Que eu falei, Família dividida, Lar sem referencial, Paterno, Violência doméstica, Alcoolismo e drogas, Opressão maligna, Abusos sexuais, Doenças emocionais, E crimes, Não tem, Ninguém, Que nasça, Numa casa assim, E que viva, Dentro de um ambiente, Assim, Que não manifeste também, Problemas, Eu acho, Eu penso, Que talvez, Por isso, De repente, Você tem dado, Um certo trabalho, Na igreja, Porque o homem, É um bicho, Que imita, A criança, Mais terra, Mais novinha, Já cresce, Acompanhando, As passadas, Do pai, Ou da mãe, Quantos de vocês, Aqui, Meninos, De forma fortuita, Escondida, Não pegaram o barbeador, Do pai, Quando eram pequenos, Criança, É uma caixa, De ressonância, A criança, Aprende, A se socializar, A partir, Dos adultos, A criança, Não sabe nada, Ela não sabe, Viver nesse planeta, Ela precisa, De referenciais, Para aprender, A andar, Comer, Para aprender, A sentar, No piniquinho, Para aprender, As coisas, Mais básicas, Da vida, Então, É por isso, Que eu estou falando aqui, Que talvez, Você seja, O reflexo, Da sua casa, Talvez, Você seja, Alguém, Que está aqui, Nessa noite, Mas usa drogas, E se não teve, Alguém, Que usasse drogas, Na tua casa, Pode ser, Que por causa, De outras, Situações, Difíceis, E complicadas, Que você, Viu, Sua mãe, Apanhando, Do seu pai, Quem sabe, Empurrou você, Para o mundo, Das drogas, Quem sabe, Aqui nesse culto, Tem algum, Adolescente, Envenenado, Pelo ódio, Ódio, Contra o pai, Ódio contra a mãe, Ódio contra a vida, Que tem, Porque a sua casa, Não é igual, A casa do seu colega, Uma casa, A sua casa, Quem sabe, É um palco de batalha, É um ringue, De luta livre, E você chega aqui, Você brinca, Você ri, Mas o seu coração, Está encharcado, De ódio, E de revolta, Quem sabe, Você é uma menina, Medrosa, Assustada, Por causa, De tantas lutas, Que você viu, Dentro de casa, Tantas palavras, Duras, Gita, Tantas ações, Perversas, Praticadas, Quem sabe, Você, É uma pessoa, Deprimida, Eu nunca vi, Tanto adolescente, Deprimido, Como nesses últimos tempos, Meninas, Bem novas, Tomando medicamento, Escondido, Por causa, De angústia, De dor, É isso, Olha pra mim, Gente, Quem sabe, Você é alguém, Desajustado, Você não vai bem, Na escola, Porque quando a família, Não está bem, Quando a família, Está doente, A gente perde, A nossa capacidade, De assimilar, Conhecimento, De estudar, A cobrança, A cobrança é forte, Mas às vezes, Quem te cobra, Não sabe, Que você está mal, Na escola, Justamente, Por causa, Do, Do fragmentar, Da sua família, Quem sabe, Você é alguém, Que vem se tornando, Um repetidor, Dos erros, Dos seus pais, E vem fazendo, E cometendo, Os mesmos erros, Que você um dia, Criticou, Na vida, Comportamental, Dos seus pais, Deixa eu falar, Baixinho aqui, Ninguém viu, Ninguém sabe, Mas quem sabe, Você já andou, Por aí, Cometendo alguns crimes, Aí nessa noite, A gente precisa, Olhar para Jesus, Porque Jesus, É uma raiz, Que nasceu, Numa terra, Seca, Mas nem de longe, Ele se tornou seco, Como a terra, Onde ele nasceu, E eu não vou, Me estender mais, Eu caminhei, Por esse caminho, Para dizer para você, Que hoje, Você é o tacioso, Vou ser atrevido, Hoje, Hoje, Você assume, Uma nova postura, Diante, Das influências, Da sua casa, Que você sofreu, Até aqui, Você vem vivendo, Como vítima, Até aqui, Você vem, Dizendo por aí, Que você, É o resultado, Da sua casa, Eu sou assim, Mal criado, Rebelde, Por causa dos meus pais, Por causa da minha casa, Eu sou assim, Desleixado, Descompromissado, Sem juízo na cabeça, Por causa da minha casa, Hoje, Isso acaba aqui, Ai, Eu te ameaço, Porque Deus abriu, Uma porta gigantesca, Nesse lugar, Nessa noite, Para dizer para você, Que você pode ser, Diferente, De tudo aquilo, Que aconteceu, E acontece, Na tua casa, Até hoje, Ai, Jô, Marçal, Você não precisa, Ser uma mulher, Enlouquecida, Embriagada, Só porque você, Olha para sua mãe, Todo dia, E você vê ela, Largada pelos cantos, Deprimida, Com cigarro na mão, Olha para mim, Rapaz, Não é porque, Teus irmãos, Pegarem arma, Que você vai pegar, Em arma também, Nessa noite, Deus está falando, Para nós, Que não tem determinismo, Não tem continuismo, A história muda, Através de você, A história precisa mudar, A partir de você, A minha família, É uma família, Marcada pelo alcoolismo, Pela prostituição, E casamentos falidos, Mas pela graça, Do meu bom Deus, Em mim, Em mim, Foi freada, Foi freada, Esse fluxo maligno, Esse fluxo perverso, Maligno, Do adultério, Da bebedeira, Da vida porca, Mentirosa, Da canalice, Isso foi travado em mim, E quem sabe, Você diz nessa noite, Mas eu sou muito novo, Pregador, Como é que eu vou, Ser um diferencial, Na minha casa, Eu sou filho, Sou adolescente, Sou tão nova, Mas você tem o Espírito de Deus, Você tem o Espírito de Deus, Você tem o Espírito de Deus, Vocês tem o Espírito de Deus, Vocês tem o Espírito de Deus, É por isso, É por isso que a sorte de vocês, Vai mudar, Você não volta pra casa, Hoje do mesmo jeito, Há uma expectativa de Deus, Tremendo em relação a tua vida, Mas Deus não é alguém, Que torce, Fica de longe, Só torcendo, Deus é alguém, Que torce, Mas também é alguém, Que dá condições, Que filiza, Que capacita, E nessa noite, O Espírito Santo, Através da sua santa palavra, Está renovando, Teu coração cansado, Nesse lugar, Dá pra ser diferente, Gente, Dá pra seguir um novo rumo, Dá pra gente viver, Uma história diferente, Só nossa, Quem sabe, Você traz um histórico, De família quebrada, Quando você olha pra trás, Você não consegue ver, Ninguém de pé, Descasamentos arruinados, A tua família, Destroçada pela droga, Pelo álcool, Teus tios, Não falando uns com os outros, Brigas e rixas, Marcadas dentro do teu lar, E aí nessa noite, O Espírito Santo, Está dizendo pra você, Que em você, As coisas mudam, Deus não tem dificuldade nenhuma, Em trabalhar com pessoas, De pouca idade, Eu não sei quem foi, Que criou, Essa teoria, De que pra ser um instrumento, De Deus, Pra fazer a diferença lá fora, Tem que ter uma certa maturidade, Uma certa idade, Algum conhecimento científico, Nessa noite, Deus está falando, Com crianças aqui, Alguns tem 11 anos, Alguns aqui tem 10 anos, E Deus está falando com eles, Que toda aquela opressão, Da sua casa, Ela está com data marcada, Pra terminar, E eu vou te dizer, Porque, Apesar de ser tão novo, Você pode ser sim, Um instrumento de cura, Pra sua família, Porque não será você, Simplesmente, Mas será o poder de Deus, Na sua vida, Sua maneira de viver, Aquilo que vai sair, Dos teus lábios, As atitudes, Que você vai tomar, Impregnadas, Pelo Espírito de Deus, Vão começar, A mudar estruturas, Dentro da sua casa, Dá pra ser diferente, Dá pra ser raiz, De terra seca, Sem ser seco, Dá pra nascer, Numa casa complicada, Sem ser complicado, Dá pra nascer, Numa casa marcada, Pela opressão, E ser liberto, Dá pra ver, E presenciar, Toda sorte, De, Pecados, E de, Dificuldades, Morais e espirituais, E no entanto, Ser uma pessoa, Com a mente remida, Com o coração lavado, Com uma alma limpa, Dá pra ser diferente, Dá pra ser uma raiz, Que produza bons frutos, Quem sabe, Você carrega na sua vida, Esse determinismo, Ela vai ser igual a mãe dela, Ela vai ser igual os avós dela, Esse garoto vai ser igual o avô dele, Igual os tios dele, Ele está na igreja, Por um pouco de tempo, Porque na verdade, Vai prevalecer, A força, Do temperamento, Do DNA, Vai prevalecer, A força genética, E daqui a pouco, Ele está lá fora, Embriagado, Envolvido em toda sorte, De sujeira, Mas o sangue, De Cristo, Tem poder, Deus chegou na minha, E na tua vida, Hoje, Pra quebrar, Essas sentenças, Pra quebrar, Essas sentenças, Olha pra vida, Com o olhar de Deus, Quem sabe, A tua família, É uma família rasteira, É uma família honesta, Mas rasteira, Ninguém mal, Conseguiu acabar, O ensino médio, Aí nessa noite, O Espírito Santo, Chega pra sua vida, E diz, Com você vai ser diferente, Vai se graduar, Vai se graduar, Vai se graduar, Deus tem um caminho melhor, Pra tua vida, Vai se graduar, Vai se especializar, Vai fazer pós-graduação, Vai fazer mestrado, Vai fazer doutorado, Porque Deus, Ele pode nessa noite, Quebrar essa corrente perversa, Quem sabe, O diabo vem falando isso, O tempo todo, Destruir um, Destruir dois, Falta pegar aquele, Que foi pra igreja hoje, E aí Deus, Se aproxima da tua vida, De uma forma poderosíssima, E diz, Não, Não, Ele não, Ele é meu, Ele é meu, Ela é minha, Ah, João, Está ouvindo, Moço, Aí em cima, Você que está com o coração, Cheio de entulho, Com a alma toda, Angustiada, É tão novo, E tão doente, Deus está falando contigo, Você é meu, Você é meu, E é por isso, Que a gente vai orar nessa noite, Não dá mais pra gente falar, Não vamos caminhar mais, Na prédica, Vamos orar nessa noite, Quem sabe você é uma raiz, Que nasceu numa terra seca, Não tem referenciais bons, Você olha pra cá, E fica dizendo, Ah, Se um daqueles irmãos, Fosse meu pai, Um homem crente, Ah, Se minha mãe estivesse aqui, Você diz pra você mesmo, Não tem ninguém, Com quem eu possa me apoiar, Não há ninguém, Aonde eu possa mirar, E me espelhar, Aí Jesus se levanta, Nessa noite aqui, Pra aqueles que estão, Sem referenciais, Jesus está dizendo pra você, Olha pra mim, Olha pra mim, Olha pra mim, Olha pro Senhor da tua vida, Deus vai te tirar desse buraco, Nessa noite, Jesus é teu referencial, Jesus é teu exemplo, É teu paradigma, Raiz de terra seca, Deus quer irrigar a tua vida, Nessa noite, Sabe quando a gente vive na rua, Pra não ver as brigas, E alguém diz assim, Aquela menina só vive fora de casa, Mas ela só vive fora de casa, Não é porque ela fica medindo rua, Ela fica fora de casa, Muitas vezes, Pra não ter que ouvir, O que houve o tempo todo, Mas nessa noite, Jesus visitou a tua vida aqui, Raiz de terra seca, Jesus ama você, E eu quero te convidar a vir aqui a frente, Vai saindo do seu lugar, Vem a frente, Nós vamos orar juntos nessa noite, Desça da galeria de onde você estiver, Desça, desça, Saia do seu lugar, Venha pra frente, Venha, Venha, Você não vai mais tomar remédio escondido, Ninguém sabe, E ninguém viu, Pra cada moça que chegar aqui, Uma moça acompanha ela, Vem, Venha, Venha, Venha depressa, Você está quase descambando para o mundo do crime, Está quase, Olha o que eu vou te falar, Você está na linha divisória, Entre o crime e a legalidade, E Deus está te chamando agora aqui, Vem, O papo é reto irmão, Jesus está falando com você cara a cara, Vem, Vem, Você vai parar de andar com esse preservativo dentro da bolsa, Vem depressa, Venham, Venham todos, Venham, Venham, Não se preocupe com as pessoas, Quem sabe da tua vida é Jesus, Venha, Venham, Raiz de terra seca, Venham, Olha o papo dele, O papo dele é esse, Pastor, quando eu fizer 18 anos Eu meto o pé É o papo dele Porque a relação dele com o pai dele é insuportável Vem cá rapaz Vem cá Vem cá porque Deus vai curar você hoje E vai usar você pra salvar teu pai Vem cá moça Ih, calabassai o idioma Ninguém é assai o idioma, assai Ninguém é assai o idioma, assai Ninguém é assai o idioma Ninguém é assai o idioma, assai A terra pode ser doente, amigo Mas ela não terá o poder de te envenenar Tá entendendo, amiga? A terra pode ser doente Você pode ter sido plantada numa terra doente Mas em Cristo Você não ficará envenenada pela terra Na qual você foi plantada Tragam, tragam todos Cata em cima, traz, traz todos Tais Tragam todos Todos, tragam Ah, jo, me assai Ninguém é assai, jo, né, faz subnáio Ninguém é assai, jo, né, faz subnáio Ninguém é assai, jo, né, faz subnáio E que aí, ô, me assai, sou, me assai, jo, né, faz subnáio Ninguém é assai, jo, né, faz subnáio Ninguém é assai, jo, né, faz subnáio Tragam todos Eles são de Deus Tragam eles O diabo que ele vai disputar se tu traga eles Moço, traz esse rapaz, traz Traz essa moça Tragam todos pra cá Me calabaram, tô com, me assai Essas crianças são de Deus Nós não podemos admitir que o tráfico E que a prostituição arrebate eles Eles são nossos Eles são de Deus Ministros Essas crianças são nossas Essas crianças são de Deus Casais, jo, né, pequeno Pode louvar ao Senhor Os intercessores já estão orando aqui Pelos olhos da fé Eu tô vendo correntes sendo quebradas aqui A sede que o diabo tem num garoto desse é muito grande Esses garotos têm uma energia de leão Um garotinho desse aqui Tem uma energia, um ímpeto, uma força interior tremenda O diabo sabe disso E tenta arrebatar o tempo todo Mas nessa noite Nessa noite não Nessa noite o nosso general Alvorou sua bandeira Nessa noite não Diga pro teu irmão aí do lado Nessa noite não Pega adolescente Pega na mão Irmão, pega na mão de alguém aí em cima E diga nessa noite não Não Manifesta a tua graça, meu Cristo Renova essas crianças debaixo do teu poder Manifesta a tua graça, meu Cristo Manifesta a tua graça, meu Cristo Venha, venha depressa Raiz de terra seca, venha depressa Manifesta a tua graça, meu Cristo Manifesta a tua graça, meu Cristo Manifesta a tua graça, meu Cristo Venha, venha depressa Até quando você vai ficar colocando a culpa na tua casa e na tua família Chega, chega de ser vítima Chegou o tempo de você ser um sobrevivente Manifesta a tua graça, meu Cristo Manifesta a tua graça, meu Cristo Manifesta a tua graça, meu Cristo De forma simples e poderosa Vai manifestando a tua graça nesses adolescentes Nessa noite Manifesta a tua graça, meu Cristo 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 Eu quero te contar uma história, olha pra mim Olha pra mim, todos, olhem pra mim Havia um sacerdote no pós-exílio Vou explicar pra vocês O reino de Judá foi sitiado e tomado por Babilônia Depois você lê na Bíblia isso E 70 anos depois começou a haver o repatriamento Os judeus começaram a voltar pra Jerusalém E numa dessas caravanas de judeus que voltaram pra Jerusalém Entre eles veio um homem chamado Josué E esse Josué, ele era sacerdote Ele nasceu numa família de sacerdotes E a missão que ele recebeu foi a seguinte Quando você chegar lá na Jerusalém destruída Demolida, queimada Você vai liderar o povo no aspecto religioso É preciso reinaugurar o culto na cidade É preciso reinaugurar a celebração A liturgia Só que quando ele chegou lá Ele simplesmente não conseguiu fazer isso Ele ficou profundamente Afastado e desviado do seu ministério e da sua vocação Aí Ele ficou tão mal Moçada, olha pra mim O Josué ficou tão mal das pernas Tão mal Tão longe de Deus Que no livro de Zacarias Capítulo 3, verso 2 O diabo ficou do lado direito dele E o profeta Zacarias E o profeta Zacarias via aquela visão terrível Ele via o sumo sacerdote Josué Em pé Sem mitra Com as roupas todas desalinhadas e sujas E o diabo a mão direita dele Sabe o que significa isso? O diabo estava fazendo força E estava ganhando ele Mais que isso, gente Olha pra mim O texto diz que o diabo estava acusando ele Por causa dos pecados dele E foi nessa hora Em que o diabo estava acusando ele Oprimindo ele Angustiando ele E diante de Deus Que o anjo do Senhor Se manifestou E o anjo do Senhor Ficou ali do lado de Josué E a primeira coisa Que o anjo do Senhor Disse foi Deus te repreenda Satanás Deus te repreenda Satanás E é o que está escrito Em Zacarias Capítulo 3, verso 2 Olha o que está escrito Mas o Senhor Disse a Satanás O Senhor te repreende Ó Satanás Sim O Senhor que escolheu Você 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 O Senhor Que te escolheu Ó Jerusalém Te repreende E aí Deus diz Uma das coisas mais lindas Que ele já disse na Bíblia Ele falou Ele falou na cara Do diabo Porventura ele não é Um tição tirado Do fogo Estava entregue A morte Eu resgatei Ele é meu Eu entrei no meio Do inferno Para tirar ele Ninguém toca Ninguém toca É meu Fui eu Fui eu Fui eu que fui buscar É meu Tirei da mão Do diabo Tirei da mão Do inferno Fui buscar Dentro da boca De fumo É meu É um tição Fomegano Ele ia morrer Eu não era pra estar aqui Você não era pra estar aqui Você sabe disso A arma Estava na tua cabeça Você não era pra estar aqui Mas Deus tirou você Tição tirado do fogo Ninguém Ninguém Pode dizer Nada Em relação a tua vida Nessa noite Porque Deus está Plantado do teu lado Hoje Olha pra mim Pelo amor de Deus Não tem pecado Hoje Que não possa ser Remido Pelo poder Do sangue De Jesus Não tem acusação Do diabo Na tua cabeça Que prevaleça Fica tentando Se matar Por causa Dessa voz Que alucina A tua mente Nessa noite Jesus está Falando contigo Não tem diabo Que fale na tua cabeça Você é um tição Tirado do fogo Tu és um tição Tirado do fogo Ainda tem gente Pra vir pra cá Venha Venha Pelo amor de Deus Desça Nós vamos Nós vamos orar Nessa hora Venha depressa Tição Estirado do fogo Venha depressa Gente que nasceu Em terra doente Venha depressa Gente que está Vivendo um pior Dos seus dias Por causa De toda essa Força maligna Que vem Da sua casa E da sua família Te influenciando Venha depressa Quem sabe Você tem uma revolta Monstruosa No coração E Deus está Te chamando Doide Venha depressa Pode louvar Pode louvar Ao Senhor Fecha os olhos Podem louvar Quem não Vem à frente Me ajuda A interceder Nessa noite No nome de Jesus Os líderes Estão orando Aqui Estão orando Se você quer fazer Um conserto Com teu pai Faça agora O momento é esse Raiz de terra seca Isso Isso Não deixe ninguém Sem amparo Todos abraçados Todos recebendo oração No nome de Jesus Isso Quem sabe Você vem pedindo A Deus Pra te desplantar Me tira dessa família Me desplanta Dessa casa Mas Deus está falando Contigo nessa noite Que você é a luz Da sua casa Você é a luz Da sua casa É a esperança Do seu pai Da sua mãe Você é a esperança Dos seus irmãos É por isso que Deus Vai te dar graça E força Pra você ser bênção Na sua casa Pra você ser bênção Na sua casa Tu serás bênção Na sua casa Tu serás bênção Na sua casa Não darás mais trabalho Você não será parte Do problema Será a solução Deus estará lutando A tua vida No nome de Jesus